Olha o tic-tac, o novo movimento da cidade E tem batalha É o novo movimento O novo movimento da cidade Está estourando Vai começar a brincadeira do relógio Vai começar a brincadeira do relógio Vai começar a brincadeira do relógio O novo movimento da cidade Novo movimento da cidade Novo movimento da cidade E agora eu vou no movimento Novo movimento da cidade Novo movimento da cidade Agora eu vou no lugar Vai começar A brincadeira do relógio Fá clube ama o meu quieto Vai começar Vai começar Vem, chiquita, chiquita Novo movimento da cidade Novo movimento da cidade Vai chorar, cabrinha Vem, chiquita, chiquita Vai começar Vem, chiquita, chiquita Na mão, humildade chegando na boa